Senhor, vem e grátis de nós Pelo que não abri, pelo mar que me casou E grátis Pelo que não abri, pelo mar que me casou E grátis Pelo que não abri, pelo mar que me casou Agora é que nós temos que cantar junto agora Agora é que nós temos que cantar junto agora Agora é que terceiro minuto